Olá pessoal, meu nome é Márcio, eu sou especialista no cultivo de frutíferas em vaso e hoje você vai ver como é possível fazer para ter frutíferas ananças produzindo muito em vaso mesmo que você tenha pequenos espaços mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre o cultivo de plantas eu vou te mostrar os resultados que você pode alcançar em pouquíssimo tempo com esse método chega de frutífera feia que não se desenvolve, não segura os frutos ou que tem baixa produtividade muita gente nas minhas redes sociais comentam comigo que não tem espaço para plantar pois mora em apartamento ou então mora em casa sem quintal e tem o sonho de um dia ter uma casa maior ou um sítio para poder realizar esse sonho e ainda tem muita gente que já tem um sítio, plantou frutíferas e elas não se desenvolvem e não frutificam ou então frutificam muito pouco já tentaram buscar informações na internet e nada funcionou com eles se você é uma dessas pessoas e fica frustrado por ver vídeos de muitas pessoas na internet e emoções frutíferas com alta produtividade e só você que não consegue então, não se preocupa não olha, eu há 7 anos atrás eu estava na mesma situação quando eu estava começando, eu estava procurando várias informações na internet testava várias técnicas diferentes e não tinha o resultado que eu esperava comprei mais de 15 livros sobre hortas e frutíferas e mesmo assim não conseguia chegar onde eu queria alcançar isso já aconteceu com você também? e eu não tenho espaço para cultivar frutíferas no solo, pois o único espaço que eu tenho aqui na minha casa para cultivar é na laje da minha casa tiveram vezes que eu já cheguei ali a comprar mudas de frutíferas caríssimas cheguei a pagar 120 reais a muda de uma frutífera e infelizmente vi ela morrer pois ela perdeu todas as folhas em apenas uma semana depois acabou secando e morrendo, tudo por falta de conhecimento eu não sabia a forma correta de plantar, eu não sabia a forma correta de regar como era iniciante, acreditava que quanto mais adubo eu colocasse na minha planta seria melhor para ela porém, o que a gente não sabe é que o excesso, ele é muito prejudicial ele pode causar exatamente o contrário, o efeito contrário eu não gosto nem de lembrar pessoal em relação às pragas, cada semana era uma praga diferente visitando meu palmar eu sei como isso ocorria com os profissionais de flórias e de hortos só que eles não me passavam informações confiáveis pois mesmo seguindo exatamente as mesmas recomendações eu não conseguia resolver o problema por isso eu decidi estudar a sério resolvi fazer vários cursos a respeito do cultivo de frutíferas fiz consultoria com agrônomos, assisti diversas palestras comprei mais de 23 livros sobre o assunto minha esposa achava que eu estava ficando maluco por gastar tanto dinheiro com isso o problema é que quando a gente tem uma paixão a gente não mede esforço para alcançar a perfeição a questão não é somente ter uma frutífera aí no palmar frutificando na verdade é uma terapia para a mente, para a alma desde que eu comecei a cultivar frutíferas em casa eu sou uma pessoa mais calma, concentrada, desestressada eu posso dizer que eu sou uma pessoa mais feliz depois de tantos testes e anotações eu descobri os segredos essenciais para o cultivo de frutíferas mesmo que aparentemente em situações extremamente diversas eu consegui resultados tão incríveis que chamaram a atenção de alguns especialistas no assunto que chegaram a conhecer o palmar da laje do cantinho de casa e eles ficaram completamente surpresos com o resultado incrível, não é pessoal? agora que vocês me conhecem um pouco sabem um pouco da minha história você sabe que eu sou uma pessoa parecida com você então, eu tenho que te falar uma coisa não é culpa sua você não ter tido resultados até hoje é que você não encontrou ainda a forma correta para fazer dar certo só que existe uma forma tem um jeito que eu posso te provar e eu vou te provar agora com essas várias frutíferas olha, isso que eu consegui foi através de técnicas que eu desenvolvi especialmente para pessoas que eram como eu e é como você é agora o Fórmula Frutíferas em Vaso é um guia completo que foi desenhado exatamente para isso e nessa segunda edição agora o que já era bom ficou muito melhor com ele você vai aprender a forma correta de plantar você vai aprender como escolher a melhor muda a muda perfeita como criar mudas sem gastar nada como obter o máximo de produtividade usando ciclos de adubação técnicas para acelerar a produtividade das mudas você vai aprender como identificar e eliminar pragas no seu pomar com receitas caseiras você vai ter uma produtividade orgânica que você pode consumir sem risco para a saúde da sua família todo esse conteúdo está dentro desse guia do cantinho de casa no formato digital e onde sempre que tiverem atualizações você vai receber de forma 100% gratuita todas as novidades atualmente ele está disponível com 11 capítulos com 104 páginas com imagens belíssimas de alta qualidade eu garanto que você vai amar esse material e vai conseguir fazer seus frutíferas começarem a produzir muito mais o desenvolvimento das suas plantas vai ser muito maior você vai parar de deixar suas plantas morrerem tem coisa mais triste que deixar nossa planta morrer pessoal é muito ruim você vai aprender o tipo de poda correta para cada tipo de situação como é a forma correta de regar sua muda não sabe? acaba deixando as raízes da planta apodrecerem aí pois muita gente rega demais quais as melhores receitas de adubação que você deve fazer para atingir o máximo de produtividade das suas plantas você vai parar de perder tempo procurando informações erradas na internet vai aprender a melhor forma de fazer mudas sem gastar nada através das técnicas de estaquia de enxertia de alporquia e você vai saber qual delas é a mais eficiente que produz mudas com melhor qualidade mais rápido e mais produtivas além disso vai aprender técnicas de aceleração das suas frutíferas para fazê-las produzirem muito mais rápido você vai aprender a identificar as pragas que estão atacando as plantinhas e acabar com elas eu adicionei várias receitas caseiras para você acabar com as pragas de uma vez por todas no seu pomar de uma forma orgânica você vai aprender a forma correta de plantar frutíferas no vaso você vai aprender porque que eu uso somente vasos de PVC para cultivar as minhas frutíferas e quais são as vantagens você vai ver qual o tamanho ideal do vaso de acordo com as características da frutífera de acordo com as características da sua planta você vai saber a época de produção das frutíferas mais tradicionais que todo mundo ama todo mundo adora você vai entender como funciona a respiração das plantas e com isso você vai conseguir entender melhor e ter melhores resultados para o desenvolvimento das suas plantas e também vai aprender a técnica de como ter uma frutífera produzindo em apenas 21 dias é isso mesmo de forma super simples que qualquer pessoa consegue fazer olha então se você hoje está nessa situação que você não sabe por onde começar fica perdido com tanta informação está perdendo dinheiro com plantas que não vão para frente você não tem muito tempo não tem espaço na sua casa para plantar suas frutíferas suas frutíferas não produzem então produzem muito pouco as plantas estão ficando doentes está sem dinheiro aí para comprar novas mudas tem várias mudas que são super caras e esse material minha amiga e meu amigo é especialmente para você olha esse guia que você vai ter acesso agora é totalmente diferente de tudo que existe no mercado você pode pesquisar se você quiser pois até o momento é o único material 100% dedicado ao cultivo de frutíferas em vaso do mundo é isso mesmo o material foi desenvolvido com base nos meus 7 anos de experiência no cultivo de frutíferas em vaso e esses conhecimentos podem ser usados também para frutíferas cultivadas no solo você pode usar na sua chácara no seu cítico e não tem nenhum problema o material é totalmente sem enrolação de forma prática e objetiva para auxiliar você a conseguir atingir os resultados com o máximo de eficiência você já imaginou que em pouco tempo você pode ter uma frutífera você pode estar tomando de café da manhã orgânica você imaginou isso? você já imaginou as pessoas chegando na sua casa e perguntar assim nossa qual é o seu segredo para você ter produtividade de frutíferas num espaço tão pequeno conta para mim você já imaginou isso? seus amigos te perguntando sensacional né? o segredo é simples pessoal é um passo a passo completo que eu fiz contemplando todas as etapas da produtividade do cultivo de frutíferas e não é só isso todas as atualizações novos capítulos novos conteúdos vão ser disponibilizados gratuitamente para quem já tiver adquirido o livro do cantinho de casa essa é a prova do meu comprometimento para que você tenha o máximo de resultados com as suas frutíferas essa é uma das principais vantagens da edição digital de bônus você vai ganhar 4 ebooks um de como condicionar o solo para você conseguir fazer que sua planta absorva o máximo de nutrientes o terceiro de como conseguir comprar mudas de frutíferas até por 50% do valor o quarto você vai ver como fazer frutíferas plantadas há mais de 2 anos em vaso quais são as manutenções que você tem que fazer com elas além disso você vai participar da comunidade fechada do grupo do cantinho de casa então como demorei 11 meses para desenvolver esse material gastei mais de 5.700 reais entre outros materiais e pesquisas e mentorias com agrônomos esse material deveria custar no mínimo aí uns 600 reais mas é claro que eu não vou fazer isso com você porque o potencial que tem aqui dentro não tem nem como comparar se você quiser aproveitar meus bônus se você quiser aproveitar o preço como promocional clique aqui embaixo agora no botão ou no link aqui na descrição do vídeo e confira todos os benefícios e adquira aí o fórmula frutíferas em vaso olha se você comprar agora eu vou fazer mais uma coisa para você eu vou te dar ainda acesso a todas as videoaulas sobre as etapas de cultivo de frutíferas do curso do cantinho de casa então clica aqui agora e reserve o seu guia nesse momento e assim eu sei que você pode estar desconfiado eu também ficaria se fosse você é muito bom é muito bom para ser verdade mas faz assim eu vou te dar uma garantia de 7 dias se você por qualquer razão não importa a razão não gostar da cor da minha camisa no livro do cantinho de casa você pode pedir o seu dinheiro de volta e eu te devolvo sem te perguntar nada como você viu como você viu antes você não ter tido conseguido resultados até agora não foi culpa sua tem muita informação desconexa na internet com técnicas que não funcionam só que hoje você tem a oportunidade de ter plantas 5 vezes mais produtivas como você sempre quis hoje você não tomando uma atitude aí sim a culpa vai ser sua para mudar essa situação então clique aqui agora e reserve seu guia do fórmula frutíferas em vaso agora eu vou mostrar para vocês alguns depoimentos de quem já adquiriu o guia do cantinho de casa então vamos conferir Achei o vídeo do Márcio Li o livro Márcio, teu livro está fantástico Eu comprei o livro do Márcio porque eu tinha espaço no meu jardim e hoje eu não tenho mais Estou aqui para falar do livro Cantinho de casa Eu comprei o livro Cantinho de casa porque Parabéns, gostei muito do conteúdo Adquiri o livro do nosso amigo Márcio então eu terminei de ler o seu livro ontem não seria nem dizer que eu gostei bastante Estamos aqui no meu paraíso onde eu me aventurei a plantar algumas frutíferas e aí começam a surgir as dúvidas e eu fui pesquisar na internet e achei o vídeo do Márcio explicando como plantar, como cultivar, como criar e como ter essas coisas maravilhosas aqui então olha só como é que está esta goiabeira olha ela está maravilhinda cada galho desse está chapado de botãozinho por quê? o que eu aprendi no canal do Márcio? o Márcio me ensinou a abrir a copa dela para entrar sol e ela que dá esse resultado então eu codei bem ela por dentro ela está vendo que ela entra bem o sol né? e cortei as partes de cima também para ela não crescer exageradamente então ela saiu pelas laterais ela está maravilhosa olha esse galinho olha os galhos cada galho que você pega olha isso é cacho de goiaba tudo bom? meu nome é Daniel eu li o livro Márcio o teu livro está fantástico o pouco que eu li eu gostei muito mas como você pode ver estou aqui no prédio eu não tenho ainda muito espaço eu estou fazendo alguma coisa ainda e eu sei que demora conforme for lá no futuro eu envio algum material para vocês verem daquilo que eu plantei mas do que eu já vi nos vídeos e que eu estou lendo no livro estou aprendendo eu já vi que é fantástico eu já estou colhendo alguma coisinha já pedi para o pessoal separar umas sementinhas também e daqui a pouco eu estou com uma plantinha para mim aqui entendeu? cultivando aqui dando semente dando tudo olá eu comprei o livro do Márcio cultivando frutíferas em vaso porque eu tinha espaço no meu jardim e hoje eu não tenho mais e como eu gosto muito de frutas diversas né eu me interessei pelo livro fui atrás e eu já tenho um pequeno protótipo aqui de um pouquinho que o Márcio ensina né que é um pezinho de amora que eu fiz uma estaquia para poder remanejar depois para o vaso né conforme a didática dele que por si não é muito boa né então a gente tem um passo a passo bem claro de como desde começar a fazer o estaqueamento até passar para o vaso depois cultivar lá no vaso e enfim eu estou muito contente nisso obrigada oi eu me chamo Edirene estou aqui para falar do livro cantinho de casa eu eu descobri esse livro através do youtube do canal do Márcio eu passeando pelo youtube e dedicada com o Márcio que maravilha como eu me apaixonei porque ele cultiva frutíferas eu assim faço e isso para mim foi muito importante porque eu não moro em uma casa que tem espaço para plantar então eu de caro me apaixonei e logo após eu comprei o livro cantinho de casa eu comprei o livro cantinho de casa porque lá vai focar as principais pragas e os as receitas caseiras técnicas de de poda e adubação e técnicas de frutificação que eu gosto muito parabéns gostei muito do conteúdo hoje eu estou fora ainda essa semana no fim de semana acredito eu que já vou estar aplicando as suas técnicas parabéns bom dia pessoal do cantinho de casa tudo bem eu adquiri o livro do nosso amigo Márcio porque comecei aqui a minha pequena plantação de morango que está florendo aqui e no começo eu estava com muitas dúvidas né em relação ao ao que fazer e a como adubar e o livro me ajudou bastante nesse sentido vale bastante a pena fala Márcio tudo certo então eu terminei de ler o seu livro ontem gostaria de dizer que eu gostei bastante gostei dele inteiro achei muito legal que ele e o site se completam você consegue uma interação bem legal lendo e assistindo os vídeos do YouTube então essa parte achei bem legal bem interessante gostei em especial da parte que fala de adubos porque eu sempre gostei dessa área né de adubos e quais adubos usar e como utilizar e quais nutrientes e etc e eles são essenciais numa frutífera né então eu gostei bastante dessa parte do livro me ajudou bastante agora vou mostrar pra vocês um pouquinho as minhas frutíferas essa aqui é a minha lixinha plantada num vaso de 100 litros já tem alguns produtos umas florzinhas aqui e aqui é a minha mangueira plantada num vaso do mesmo litragem de 100 litros essa é a mangueira já tem alguma coisinha aqui crescendo obrigado um abraço tchau tchau